Música Quer aprender a fazer maquiagem de salão em casa, sozinha e o melhor, sem depender de ninguém Com todas as dicas, truques, pulo do gato que ninguém te conta E não, você não encontra no Youtube Eu vou te ensinar tudinho no meu curso de auto maquiagem online E pra isso é simples, é só você clicar no link que tá aqui na descrição Um beijo Música 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 Parabéns pra minha falta de noção Fiz curso de palhaço, virei profissional E a sua ajuda foi essencial Parabéns pra minha falta de noção Cê me fez de palhaço, não tem como negar Foi dando coda pra eu me enfocar Olha a novinha, tava a indecisadora, ela me olhou e falou que tava com frio Tomou, tava com calor, tomou, tomou Tava com frio, tomou, tava com calor, tomou Tava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, por que você lhe trata Baby, tell me, how did you get so Cold enough to chew my bones Feels like I don't know anybody more I did all alright Had no need to fight Tonight, tonight Oh, shit! It's an all-girl party, closing optional Quero aprender a fazer maquiagem de salão em casa Sozinha e o melhor Sem depender de ninguém Com todas as dicas, truques, pulo do gato Que ninguém te conta E não, você não encontra no YouTube Eu vou te ensinar tudinho no meu curso de auto maquiagem online E pra isso é simples É só você clicar no link que tá aqui na descrição Um beijo!